Próximo do oceano, uma barreira sedimentar. Imensos tabuleiros continentais cobertos por uma floresta verde e úmida. Uma fauna exuberante e pouco conhecida. Uma terra surpreendente que parece não ter fim. Após intensa exploração nos últimos séculos, esta floresta magnífica quase desapareceu por completo. Nesta expedição, conhecemos alguns dos últimos fragmentos dessas matas milenares. De córregos e rios de água avermelhada, serras repletas de cachoeiras e uma reserva criada para proteger alguns dos primatas mais raros do planeta. Estamos no final da estação chuvosa. Mas aqui, na verdade, chove o ano inteiro e a mata é sempre verde. No interior desta floresta, vivem árvores extraordinárias. No sul do estado da Bahia, em Porto Seguro, fica o Parque Nacional do Pau Brasil. Criado em 1999, protege uma área de floresta atlântica singular, com quase 19 mil hectares. A mata de tabuleiro cobria uma extensa faixa deste litoral até meados do século passado. Uma floresta exuberante, de árvores avantajadas, com troncos retos e muitas bromélias. Conhecida como a Iléia baiana, apresenta espécies amazônicas, mesmo separadas por milhares de quilômetros. No primeiro dia, subimos até um mirante. Dali, observamos, voando por cima das copas das árvores, ou pousada na ponta do galho mais alto, a andorinha serrador. Uma especialista na arte de devorar insetos voadores. Descendo para os andares mais baixos da floresta, um saia azul macho segue catando frutos. No interior da mata úmida, um habitante exclusivo dessas baixadas litorâneas. O tangará rajado. Este macho voava de arbusto em arbusto, com grande agilidade, sem parar muito tempo num só lugar. Eu estava ali à procura de alimento. Poderia até ser curiosidade, mas era precaução. Sempre bom ficar atento a intrusos como a gente. Mais adiante, passamos por árvores centenárias e pequenos córregos que descem o morro. No fundo deste vale, um pequeno rio corta a mata fechada. Num trecho rochoso desse riacho, a água construiu uma belíssima queda d'água, a cachoeira do Jacuba. Este córrego deságua no rio da Barra, rio pequeno que atravessa o parque e que, dizem, teve o seu momento de fama. Por conta de suas águas avermelhadas, recebeu o nome de Brasil. Foi até retratado em mapas do início do século XVI. Séculos depois, essa história se perdeu e o rio do Brasil virou da Barra. Perto de suas margens, encontramos uma ariramba de cauda ruiva. Esta ave bela escolhe um galho exposto e fica lá, de olho nos insetos que passam. Ao localizar um, voa com muita rapidez, captura o bicho e retorna para o mesmo ponto. E fica assim quase o dia inteiro e nem liga pra gente andando por perto. Já o Garrinchão Pai Avô é outra história. Tímido e arisco, vive nos trechos mais emaranhados da floresta e é quase impossível vê-lo direito, cantando ou caçando insetos. As matas de tabuleiro estão entre as mais biodiversas do mundo, apresentando centenas de espécies de árvore por hectare. Animais incríveis habitam este lugar, mas encontrá-los é sempre um desafio. Como o pintadinho. Tirando o momento da cantoria, ele é extremamente rápido e agitado e passa o dia atravessando o sub-bosque atrás de insetos maduros e larvas. Outro habitante desses extratos mais baixos da mata é o Papa Formiga Pardo. No dia seguinte, o tempo estava meio chuvoso e seguimos para outro ponto do parque. Atravessamos uma trilha quase plana, uma área com grande diversidade de espécies. A trilha segue até uma poça de água cercada pela floresta. Dizem que aqui as antas se reúnem. Infelizmente, não conseguimos vê-las naquele período do dia. A chuva caiu e ficamos observando a beleza deste lugar. Para conhecer a fauna que se esconde nesta floresta, é preciso utilizar um equipamento especial. Com ele, revelamos a existência de várias espécies. Como a onça parda, um gato mourisco e um veado mateiro. Este equipamento fotografou um animal que não esperávamos encontrar nesta região. Uma enorme onça pintada fêmea. Continuando a expedição, seguimos para um dos pontos mais impressionantes deste lugar. Uma área de musulunga, com árvores grandes e muitas bromélias. Apesar do solo arenoso, este ambiente não é salino, como a restinga, e é muito mais úmido. E nele surge uma vegetação de aparência extravagante, com gigantes e seres em miniatura. Um lugar tão incrível que mais parece um jardim com bromélias de todos os tamanhos em diferentes estratos da mata. Inclusive uma espécie que atinge um tamanho gigante que parece até pré-histórica, que é um beijaflor. Além de toda essa diversidade de plantas, aqui vivem animais especiais. Como este beija-flor de bochecha azul, numa pausa entre as refeições de insetos e de néctar. com seu capuz vermelho, com seu capuz vermelho, o cabeça encarnada macho habita os andares baixos e médios da floresta. Exime o dançarino, este bichinho precisa se esforçar bastante para conseguir a atenção das fêmeas. Estas, num tom esverdeado, ótimo para a camuflagem, ficam ali por perto, aguardando o início do espetáculo. Mas hoje, pelo jeito, foi dia de folga. No final da trilha que passa por este jardim fantástico, encontramos um pequi amarelo centenário. Neste local, observamos um beija-flor de rabo rubro branco. De repente, ouvimos o barulho de um galho se quebrando. Caminhamos na direção do som. Ali perto, um pica-pauzinho avermelhado bicava o tronco da árvore com vontade. Estava na sua busca diária por larvas de insetos. Foi quando avistamos um grupo de bugios marrons balançando nos galhos das árvores. Este animal, criticamente ameaçado de extinção, seguiu brincando pela mata e muito rapidamente sumiu da nossa vista. Este não foi o caso da surucuá grande de barriga amarela. Esta moradora do cume da floresta come insetos e frutos. E pouco se importou com a nossa presença. No alto da estrada, avistamos um araçari de bico branco. Mesmo distante do solo, ele não sentiu segurança e voou para longe. Entramos por dentro da mata em busca do ninho de uma ave fantástica. Era início da tarde e o silêncio tomava conta do ambiente. Não sabíamos se era a hora do dia ou se era respeito ou temor por esse animal poderoso. Mas o fato é que tudo estava bem quieto mesmo. Chegamos logo próximo de uma árvore monumental que se destacava em relação às outras. Lá estava o ninho da arpia. Mas nele não havia ninguém. A arpia ou gavião real é a maior águia do mundo. Senhora dos céus das grandes florestas da América do Sul se alimenta de animais grandes como macacos e preguiças. E precisa de grandes territórios florestados para sobreviver. Por isso, na mata atlântica é um animal cada vez mais difícil de encontrar. No último dia de expedição conhecemos um personagem que a sua história é a síntese da história da mata atlântica e da sua exploração sem fim. Uma árvore explorada de tal forma que quase deixou de existir. Da sua madeira dura se produz uma resina vermelha como brasa, como o Brasil. que encantou os europeus que aqui desembarcaram e que se transformou no primeiro ciclo econômico deste país e que deu o nome a ele. No meio do parque, árvores de todos os tamanhos e idades. O pau-brasil, ou Ibirapitanga, é uma espécie única e cresce muito lentamente. Ter espinhos na terra e idade é uma vantagem para quem precisa enfrentar uma juventude longa. Ao se tornar adulta, ganha um tronco vermelho escuro quase impenetrável. Sua madeira é tão pesada e densa que jogada na água afunda. Floresce uma vez por ano, semeando o terreno ao seu redor com seus filhotes. como ela cresce bem devagar, um tronco um pouquinho maior já denota a idade avançada. E vemos nesta floresta várias árvores centenárias. No lugar mais escondido, encontramos uma árvore majestosa. Seu tronco chama a atenção no meio da floresta. Estávamos diante de uma árvore que, quando ela nasceu, o Império Romano tinha acabado de cair. E este mundo novo era só um sonho. ali, na nossa frente, estava um pau-brasil com 1.500 anos. Este lugar impressionante, com tantas espécies raras e ameaçadas e histórias milenares, é patrimônio mundial da humanidade. 30 quilômetros da costa, um conjunto de maciços antigos, alguns com mais de mil metros de altitude, formam as serras do Javi, dos Coatins e das Londras. Este complexo montanhoso, coberto por florestas, captura boa parte da umidade que vem do oceano. E surge uma enorme variedade de cursos d'água. No sudeste da Bahia, fica o Parque Nacional da Serra das Londras. Criado em 2010, protege uma área de 11 mil hectares. No primeiro dia de expedição, seguimos para a face sul da serra. Lá encontramos o Ribeirão do Javi. No meio da mata fechada, o Ribeirão fica bem acidentado e surge um paredão de pedra por onde a água escorre. Recortando esta floresta, uma das mais belas cachoeiras da Mata Atlântica. O clima desta região montanhosa é bastante instável neste período do ano. Mesmo com o tempo austero, rumamos para a face norte da Serra do Javi. E encontramos árvores cobertas por inflorescências, como a pindaíba. No subbosque, nascem palmeiras, como o palmito jussara. No meio dos cipós e fuçando as bromélias e folhagens, vimos um limpa-folha gritador, um especialista neste ambiente emaranhado. Nas copas das árvores, vive o animal símbolo do parque. O acrobata só foi identificado em 1996. E se pendura de cabeça para baixo, realizando movimentos inusitados para capturar o seu alimento. Mais para frente, encontramos árvores poderosas, como a Inhaíba. Perto, um estranho fungo aparece no solo úmido da floresta. Continuamos através de uma trilha escorregadia e encontramos outra árvore de grande porte, a copaíba, uma espécie conhecida pelos seus atributos medicinais. Não muito longe dali, o tronco vermelho de um araçá sobressai na floresta. No chão da mata, uma enorme diversidade de plantas com flores de todas as cores. A trilha segue até o ribeirão das palmeiras em uma bela cachoeira. No andar mais alto desta mata, vive um animal ameaçado, exclusivo da Mata Atlântica. A preguiça de coleira passa boa parte do dia de repouso e come folhas de mais de 15 espécies de plantas diferentes, de onde também tira água para matar a sede. Perto do fim do dia, os pássaros se reúnem no alto das árvores, como um bando de tiribas de orelha branca. O gibão de couro sai à procura de abrigo para a noite. Na manhã seguinte, passamos por outro rio que desce a serra. O braço norte do rio Una nasce no meio de uma floresta imponente, com uma biodiversidade impressionante, ainda pouco conhecida. O complexo da Serra das Lontras está conectado a outro fragmento de mata. No sudeste da Bahia, entre o oceano e a serra, fica a reserva biológica de Una. No seu entorno, um refúgio de vida silvestre de mesmo nome. A reserva foi criada em 1980 e possui quase 19 mil hectares. O refúgio surgiu em 2007 e acrescentou mais 23 mil hectares de área a ser protegida. Este pequeno mosaico de unidades apresenta um núcleo de mata madura com árvores que se destacam no docel da floresta. Envolta, uma grande área de mata atlântica em recuperação, pastos e plantações de seringa, cacau, entre outras. No primeiro dia de expedição, encontramos um bicho que motivou a criação desta unidade. O mico-leão da cara dourada é uma espécie em perigo de extinção que ocorre somente no sul da Bahia e nordeste de Minas e tem na reserva a sua maior população. Perto, observamos outro primata que só existe nesta região, o saguidevide. As duas espécies costumam compartilhar o mesmo território e às vezes se associam na busca por alimento. Não muito longe dali, uma ariramba de cauda ruiva. Dentro da unidade, fomos até a beira do rio Maruim. Este rio nasce entre as serras do padeiro e das trímpes e marca os limites da reserva. Nas bordas da floresta, observamos uma espécie ameaçada e ela estava escondida no meio dos galhos e dos cipós de uma árvore baixa. Uma jovem fêmea de ouriço preto. Se não fosse o radiotransmissor em seu pescoço, dificilmente a encontraríamos. Este roedor tem hábitos noturnos e parte do corpo é coberta por espinhos. são animais solitários, lentos e silenciosos, especializados em comer folhas. Não muito longe, encontramos outra fêmea, provavelmente a mãe da primeira. As fêmeas desta espécie dão a luz a um filhote de cada vez e logo cedo mãe e filha se separam. na volta um grupo de coatis formado por fêmeas, jovens e filhotes se deslocava à procura de alimento. Diurnos e curiosos, aqui são ariscos e logo desapareceram na mata. Na manhã seguinte, percorremos uma trilha cercada pela floresta com bromélias e uma grande diversidade de plantas. Entre elas, a piaçava, uma palmeira que só existe nestas matas de tabuleiro do sul da Bahia. a trilha chega numa área de muçununga aberta. Nessa vegetação que cresce na areia, encontramos plantas adaptadas ao solo pobre e líquens. Minúsculas plantas nascem neste ambiente que no verão se torna escaldante. um ecossistema diferenciado que se destaca na paisagem. Voltamos ao local do primeiro dia da expedição. por conta da destruição da floresta e da caça muitos animais de grande porte desapareceram. Apesar disso, ainda encontramos espécies como o kaititu que anda sempre em bandos e o guigó outro primata raro e ameaçado exclusivo destas matas. com câmeras espalhadas pela reserva os pesquisadores conseguiram identificar várias outras espécies como o gato maracajá a irara o tamando amirim e o jupará. Nosso objetivo era encontrar um primata que está entre os 25 mais ameaçados do planeta. Uma hora depois do início da caminhada encontramos um grupo de macacos prego do peito amarelo. O grupo tem mais de 15 indivíduos entre machos fêmeas e filhotes. Uma parte se concentrava na catação uma atividade social importante para manter a coesão do grupo. Infelizmente para nós esse momento logo chegou ao fim e o bando seguiu pela mata à procura de comida. foi difícil acompanhá-los. Metade da dieta desses bichos é composta por invertebrados que eles capturam em buracos nos troncos no meio da folhagem ou em bromélias. os jovens aproveitam a pausa para brincar. Esses macacos consideram os humanos uma ameaça e não é à toa. Muito caçados encontram-se hoje criticamente ameaçados de extinção. Por isso são bastante silenciosos e estão sempre atentos. Além de invertebrados consomem frutos e partes comestíveis de várias plantas e apreciam também alguns alimentos exóticos como frutos do dendeseiro. Após se fartarem com os frutos dessa planta o grupo atravessou o rio Maruim. Sem ter como acompanhá-los retornamos. Após descer a serra e atravessar a baixada o rio Maruim encontra o Una perto do oceano e neste ponto a reserva e o refúgio chegam às areias da praia. Serdas Lontras e Una formam um importante corredor de florestas e compartilham espécies ameaçadas que precisam de áreas grandes para não se tornarem extintas no futuro próximo. Música Amém. Amém.